eu te liga, aí tu está reclamando aqui, tu quer dizer que tu está certo e para o que é que eu estou errando? vem aqui, faz favor, vem aqui me diga uma coisa aonde é que esses pé de pinha é aonde? é aqui, bem aí não bem aqui, não é? é esses pé de coco, mostra aí esses copos, esses copos, fica aonde? aqui, aqui, olha aqui não, no terreiro, aqui, não é é longe? não então só me responda, aí tu fica bravo olha, quando eu estou falando com tu sobre essas coisas precisava tirar tudo isso de pinha? precisava você não está vendo que essas porra está madura não? olha, está tudo se esmaga ainda, está vendo? estou vendo, estou vendo aí eu ia deixar lá para aqui para instruir? para instruir vai ficar aqui meu amigo, para instruir lá é o retorno para que? cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, tem trinta e seis pinha aqui madura vinte e cinco é a conta de eu comer de uma vez deixa de ser filha da punta rapaz, essas pinhas aqui eram com os passarinhos tinha muita hora tem porra de passarinho, morro, tinha umas pinhas desse tamanho umas pinhas desse tamanho vê aí o tamanho dessas pinhas eu mesmo? vê, olha, vem aqui, olha e tem uma coisa que eu gosto de dizer diga mais maior do que essa daqui tem uma larra bagaçada é bem tamanho que tamanho? bem tamanho não, espera aí agora ela só está dizendo a você, ela caiu em cima, ela bateu no chão, está fracadou está aí na minha casa, e os passarinhos não querem comer querem comer assim mais de cima, não querem comer de uma por que não querem comer de uma? quando ela não come aos pés aquele filho da puta, eu vou comer na casa da baixa da época eles comem cimenta em qualquer casa é difícil de dizer? não, não é difícil não meu amigo mostra aqui para, olha a quantidade de pinhas essas aqui são as verdes então, não é isso? é essas aqui são as pinhas verdes pronto pronto além das pinhas verdes um bocado de milho um bocado de coco essas pinhas verdes quantos dias ela amadurece? vai ficar madura em quantos dias? dois dias um dia, de um dia para outro de um dia para outro aí quem é aqui que vai comer esse tanto de pinhas? tem jeito para comer tudo isso? tem, nós comemos não come não, deixa de ser tudo olha bicho, toma jeito cria para o bicho do zóio de porrada não, apaga não vai deixar desse tanto de coisa aí para os bichos passarem e estragar belisca uma, belisca a outra aí nem come e nem dá só para excluir as que tem lá aquela que cai lá 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 pô eita bicho difícil cara não tem bicho não olha, calma calma, calma tem paciência a pinha aqui tem umas que está mais de vez e tem outras que está menos tem umas que amadurecem mais rápido e outras demoram um pouco mais essa pinha se ela tivesse no pé ela ainda dura uma semana cinco, seis, oito, dez dias aí o passarinho beliscava tudo e não vai que lascava e é para eles comerem mesmo agora tem um jaboconha ah você quer que eu lhe jaboconha diga eu vou tirar uma porra para se lascar não é assim não é desse jeito mesmo é meu amigo que eu vou deixar isso aí para que vai juntar um mosquito é para juntar um mosquito que ele não come aquelas porra o bicho que der tamanho sabe que aquela porra não come coisa nenhuma não é assim não então você é de nela pode deixar aí deixa umas quinze aí que eu como no amigo e as outras vinte e cem vinte e um a quem come? que são trinta e seis aí você come quatro eu como duas, três desse tamanho aqui come uma olha o tamanho dessa pinha minha mão é grande minha mão é grande você sabe olha o tamanho da pinha olha o tamanho está até furado aqui já olha os passarinhos estragados pois pronto os passarinhos estragados não eles estavam se alimentando tu tirou a alimentação deles agora que nós não vamos comer tanto de pinha mais hoje nem aqui hoje daqui para amanhã não come da próxima vez faça o seguinte faça o seguinte calma não adianta ignorância não o caminho não é esse não da próxima vez que você for lá tira quatro, cinco, dez pinha é o suficiente deixa o restinho lá as que a gente não comeu o passarinho come elas não vão se estragar não agora o senhor quer que acontece? hã? você da próxima vez você mesmo vá porque se eu for as que tiver na rua eu trago tudo e eu como ó está vendo? eu vou comer tudo e ó quando a próxima vez você mesmo vá porque se eu for eu trago tudo e galera é o seguinte eu vou deixar bem galera é o seguinte agora eu vou falar uma coisa para vocês a vida da roça não tem igual isso aqui é fruta amadurecida no pé aí em São Paulo em capitais quando a gente come essa pinha esse é um fruto que ela amadurece rápido então ela quando vai para as capitais ela é tirada verde então vocês não sabem o sabor real desse fruto se chama pinha quando ela é tirada verde o doce dela ela não tem doce igual está aqui amadurecida no pé original sem agrotóxico nenhum quem mora na roça sabe o que eu estou falando igual esse fruto é difícil se encontrar olha isso agora fica fica com inveja vocês aí ó uma inveja boa tá agora pode pegar pronto pode pegar esse pedacinho aí que você comeu aí cuidado se você for de aberto você vai ser arrombado por quê? porque aí é açúcar pura é verdade é açúcar pura pode pegar essa pinha aí um pedaço dela pode tomar uma chaleira de café que ela bota você não for muita água você não toma não porque fica mesmo de mel estou dizendo a moça vai ficar com inveja ah porra vai para uma roça 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 não foi não vinha não peraí tina você mentira eu estou fazendo vamos lá com uma roça oh Zeca que linga é mentiroso ele não vai comer que ele já comeu muito hoje que linga é mentiroso é é de meio importância que linga então pronto aí tem agora você vai cair dentro devagar por quê? porque eu não vou cair eu não vou ficar trazendo não eu vou ficar mais trazendo de jeito ruim não vai cair para lá você mesmo vai buscar meta-se em uma porra você com pimpé de pinha com coqueiro com passarinho com uma pedra para que essa violência agora é isso mesmo para não cair agora na hora que eu for eu vou buscar para comer qual nome é? qual nome é isso aqui? pronto não isso aí é conta moral é a conta minha é a conta tua como? para você adoçar a vida que você está meio amado oxe vá com Deus vá te largar pegue descendo que subindo é contramão